Olá, meninas! Bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso cafezinho da tarde. Eu venho compartilhar com vocês um pouquinho sobre a ilustração que eu fiz ontem. Vou esperar vocês começarem a entrar aqui na nossa transmissão e vou poder compartilhar com vocês um pouquinho. Esperar vocês começarem a entrar. Oi, Deixe! Oi, Fernanda! Filha, vamos brincar sem fazer zoado, tá bom? Porque a mamãe tá conversando com as amigas dela, tá bom? Pode não, meu amor. Dê pra mamãe. Tá bom, meu amor. Pode brincar. Então, meninas, boa tarde, Fernanda. Olha, eu fiz essa ilustração aqui com fita wash, com a caneta da Micron. Filhinha, você pode ir lá pro seu quarto só um pouquinho com o Thomas, por favor, pra mamãe fazer isso aqui. Não vai demorar, não. Você vai lá pro seu quarto ou você fica aqui quietinha, tá bom? Fica aqui quietinha. Fica aqui quietinha, tá bom. Então, as meninas estavam perguntando como foi que eu fiz pra fazer essas flores cortadas da wash sem causar dano à página ou à wage. Então, o que foi que eu fiz? Primeiro lugar, eu escolhi cores que iam com essa outra ilustração dessa página aqui que eu já tinha feito. Então, essa ilustração tem um azul, um amarelado. Então, eu queria alguma coisa que fosse e combinasse, porque estariam página a página, né? Que não fosse uma coisa que chamasse muita atenção nessa página. Então, eu escolhi a wash azulzinha que combinava com essa cor, a wash amarela e as florzinhas que tinham amarelo e azulzinho pra eu poder fazer. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei, comecei com essa wash aqui, eu cortei a florzinha. Eu vou cortar uma aqui pra vocês verem. As meninas estavam perguntando, Karina, não machuca o corte? Eu falei pra elas, não, não machuca. Eu vou virar vocês, vou tentar trazer vocês pra esse outro lado, porque como eu sou... Filhinha, você pode ir pra lá, por favor, meu amor? Não atrapalha a mamãe não, tá bom? Mamãe, você vai fazer um pouquinho. Você pode dizer hi, mas não atrapalha não. Mamãe virar pra esse lado aqui, porque as meninas tem como ver o que é que eu tô fazendo. Pronto, você já disse oi, agora você pode brincar, tá bom? Vai lá, obedece a mamãe, filha. Escolhe obedecer. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Se elas escreverem como é que elas estão, eu te digo, tá bom? Não sei se elas vão escrever como é que elas estão. Elas não conseguem falar. Você não consegue ouvir elas falarem. Pronto, vou afastar aqui as coisas pra eu poder cortar pra vocês verem. Vou pegar uma tesourinha comum. E vou cortar aqui pra vocês verem uma florzinha. Vou cortar essa do canto. Primeira parte do corte que eu faço, eu corto quadradinho só pra tirar a flor. Ó, a Fernanda tá dizendo, oi, Bela, estou bem. E você, princesa? Tô bem. Tô bem, ó, obrigada. Digo obrigada. Pronto, ó. Cortei a florzinha. Ó, as meninas estão dizendo, oi, Bela. Oi. Como é que você está? Como é que você está? Ó, gente, tá vendo? Cortei aqui a florzinha. Aí, eu vou fazer agora o contorno devagarzinho da flor. Vou fazer assim que fica melhor. Vou fazer o contorno bem devagarzinho. As meninas estão dizendo, Karina, a cola, aí eu vou tirando, ó. Porque ela realmente, se você deixar, ela vai colar na tesoura. Então, vou fazendo. É um trabalhinho assim, bem minucioso, mas fica lindo no final. Porque essa parte branca, ela não mostra no papel, né? Então, parece que as flores estão bem... Como está longe da minha, do meu rosto, é difícil para eu ver. Eu não gosto dessa parte quadrada, então tudo que é quadrada, eu arredondo. Mesmo que não mostre, mas eu quero ela redondinha. Pronto, assim, ó. Aí, eu venho aqui na figura, na ilustração, e daí eu colo. Vou tirar essas aqui. Vou colar ela aqui. Oi, Carla. Pronto. Daí, eu colo. Daí, essa parte aqui, eu utilizei duas washes diferentes. Eu utilizei... Eu peguei a washe que era mais grossinha, eu cortei, como vocês estão vendo, no tamanho. Ela é grossa, ó. Mas eu cortei ela fininha. Eu segui pelas bolinhas, né? Essas bolinhas me deram a direção, pra cortar retinho. Foi essa daqui do lado. E daí, a de baixo, eu já utilizei a fininha de papel. Ela é um material diferente. Essa de papel, ela é mais grossinha e ela não gruda tão bem. Tanto é que ela tá saindo aqui um pouquinho, ó. Acho que eu vou botar a cola. E essa outra, ela é de papel de arroz. Essa é papel comum, essa é papel de arroz. Se você não tem washi, se você não consegue encontrar washi na sua cidade, vai lá na nossa loja. A gente tem um arquivo todo de washi digital, que você pode imprimir todo floral, assim. Então, você pode imprimir e cortar. Ela custa cinco reais. Vem vinte e um modelos diferentes. Então, você pode fazer essa mesma bordinha com elas. Eu vou estar lançando, esse próximo mês, novos modelos de washi. Então, se Deus quiser, eu quero estar lançando sempre novos modelos pra vocês. Que, principalmente, que moram longe, que não tem como adquirir washi. E nem gostam de comprar, né, em sites que demoram muito pra chegar. Então, dessa forma, você imprime em casa mesmo. E pode colar com cola ou imprimir em papel adesivo também. E é isso, meninas. O nome, ele fortalece o cansado, eu fiz com a caneta 0.1. Deixa eu ver se eu encontro a minha aqui. Da Micron, que ela tem a ponta super fina. Ó, a Gerda tá dizendo que comprou na lojinha, que são lindas. Olha, tá vendo como ela é fininha? Daí, eu fiz com ela a parte da flecha no nome, e aqui do lado, e aqui embaixo. E fiz o nome com ele. Daí, eu utilizei, eu tenho uma caneta, é 0.4, que ela é pra sombra. Eu acho que eu utilizei, é essa daqui. Da Recollections, que eu comprei aqui nos States, eu nem sei se vende ela no Brasil. Mas ela é super clarinha. Foi o que eu utilizei pra fazer a sombra do nome, ele fortalece o cansado. E a ponta mais grossa, ela tem duas pontas, né? Tem a ponta fina e a ponta grossa. Essa ponta mais grossa, que é a ponta pincel, eu pintei o meu calendário. E daí, eu fiz o carimbo aqui do calendário. Então, é isso, meninas. Foi assim que eu fiz. Vocês estavam perguntando como é que fazia pra cortar. E você pode fazer com qualquer modelo de washi, gente. Olha, eu tenho aqui, vou mostrar pra vocês alguns modelos de washi que eu comprei pro próximo ano. O tema do próximo ano vai ser cactos. Cactos e flores, né? Então, eu comprei vários washi. Eu vou pegar aqui os meus coisas de washi pra mostrar pra vocês. Pera aí. Vou fechar a minha bíblia. Eu comprei vários washi. Com cactos. E flores. Tá vendo, ó? E tem mais aqui. Vou pegar o potinho. Tem mais aqui do lado. Eu já tô fazendo a organização pra o próximo ano. Eu preciso pegar esse aqui de trás. E esses eu comprei no washi. Foi onde eu comprei. Então, eu comprei esse kit. Que são, na verdade, vendidos separados. E daí, eu comprei uns adesivinhos. Também de cactos. Abri aqui pra mostrar pra vocês. Vou pegar uns aqui. Tá vendo, ó? E eu quero utilizar na nossa agenda que eu vou fazer. Pra mulheres como eu. A gente tá fazendo o planner, né? Pro próximo ano. Daí, eu tenho esses aqui. Que são suculentas. E eu saí catando no ishi tudo que eu consegui encontrar das cores de cacto, né? Então, eu tenho essas washi. E tenho também a... Cadê a outra? Tá aqui. Essas aqui. Deixa eu abrir aqui. Só que essa não veio nesse pacote, não. Foi eu que coloquei só pra guardar. Olha que lindinho. Os vasinhos com cactos também. Então, esses você pode muito bem só cortar o vasinho e colar o vasinho. Entendeu? Como um adesivo. Você não precisa usar na fita. Você compra assim, você só corta. E daí, você usa pra ilustrar. Esse daqui, eu já utilizei também. Ó. Tá vendo que lindo? Eu já utilizei esse em uma ilustração que eu fiz. Vou mostrar pra vocês aqui. Pera aí. Ah. Tá no Novo Testamento. Eu coloquei... Vê se eu consigo encontrar. Não sei a referência de memória aqui. Achei, ó. Encoragem-se... Uh! Derrubei tudo. Encoragem-se uns aos outros todos os dias. Então, isso daqui é uma washi cortada. E daí, eu fiz o tratamento na página. Colei a washi e escrevi com a caneta-pincel azul. Fernanda, é aquela caneta que você tem. A azul. Da Pentel. Então, é isso, meninas. Só queria mostrar pra vocês. Vocês pediram, né? Pra eu poder... Dizer a vocês como faz o corte. E a aplicação das washi. É... Pra utilizar como adesivo. Então, é assim que você faz. Próximo mês, a gente vai ter... Na lojinha mais washi pra vocês. E eu quero estar sempre colocando novos modelos. Porque daí, você imprime uma vez. E você tem ali até, né? Você pode imprimir quantas vezes você quiser. E acaba saindo bem mais em conta. Porque... Você compra uma washi... Pra quem mora longe, né? O frete é caríssimo. Então, na lojinha fica cinco reais. Pra você comprar. E daí, você imprime quantas vezes você quiser. Em casa ou na gráfica. E não precisa nem imprimir em caneta... Ahm... Em caneta... Ou em caneta. Em papel adesivo. Deixa eu entrar aqui... Na loja. Pra mostrar uma coisa pra vocês. Pera aí. Tô entrando aqui pelo meu celular. Pra poder mostrar. Mostrar o adesivo... As washias que eu tenho na loja agora. Porque eu preciso imprimir as minhas que eu dei de presente. Daí, eu não tenho nenhum em papel aqui pra mostrar. Só um segundinho. Eu vou mostrar pra vocês. Pronto. Pronto. Você vai aqui na lojinha... Deixa eu aumentar aqui a claridade. Pra vocês verem. Você vai aqui na lojinha... Isso aqui é a lojinha no celular. Deixa eu tirar aqui a bíblia da frente. Pra poder mostrar. E daí, você vem aqui... A gente tem as canecas. Aí, a gente tem as... A página ilustrada. A última ilustração que eu fiz. As abas. As divisórias de fichário. Aí, aqui tem a parte de ilustração bíblica, né? Tem as colagens digital. E tem as washias. Olha como elas são lindas, gente. São todas florais. Olha que coisa mais linda. Então, você pode fazer essas... As laterais, né? E quando você imprime, ela já vem com 21 modelos diferentes. Então, você vai ter 21 tipos de washi, né? Pra você utilizar. E depois, quando você terminar de utilizar, você só reimprime, né? Então, você sempre vai ter esses modelos. Pronto, meninas. É isso. Um beijo pra vocês. Hoje eu ensinei como é que você faz pra cortar washi e aplicar na bíblia como ilustração. E eu espero que vocês estejam sendo abençoadas por isso. Eu vou estar colocando, como eu falei pra vocês, vários outros modelos na lojinha esse próximo mês. E vou ter também abas pra criança. Então, eu fiz umas abas com modelo infantil, com ilustração, a partezinha de trás, pra menina e pra menino. Pra vocês poderem colocar nas bíblias das crianças. Então, eu vou estar lançando agora em setembro as abas infantis e vou estar lançando mais washi pra vocês. São vários outros modelos, tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês. Tenha um dia abençoado. Tchau, tchau.